O grande objetivo da política económica para a presente legislatura consiste na promoção da diversificação da economia nacional para tornar o processo de desenvolvimento menos vulnerável e mais sustentável. Os níveis de pobreza continuam elevados, segundo José Severino. Ressalta o contributo da classe empresarial no combate ao problema. Mas as taxas ainda são muito altas e preocupantes e também estão ligadas aos problemas de saúde. Como também foi referido, e bem, por discurso de sua excelência, é que a classe empresarial pode dar uma maior contribuição para que esse aspecto negativo da nossa sociedade tenha cada vez menos impacto, uma vez que o país tem recursos naturais, vantagens competitivas, para poder dar o salto no sentido da melhor distribuição da riqueza. Entidades religiosas esperam que, neste ano legislativo, a ação dos deputados esteja centrada na resolução dos problemas que afligem a população. O que se pretende é que as nossas populações vivam bem. Quem está num país independente, soberano, livre, o que espera? O que espera é, precisamente, viver bem. Para o corpo diplomático acreditado em Angola, o diálogo é fundamental para a melhoria das relações com a população e com outros estados. O diálogo é a política que na União Europeia é fundamental para a nossa parceria com outros países. O chefe da delegação da União Europeia ressaltou as boas relações com Angola e a necessidade de consolidar a cooperação.